Aconteceu hoje a cerimônia de encerramento de mais uma edição dos Jogos da Primavera. A avaliação dos participantes em relação à competição foi muito positiva. O sorriso no rosto revela um resultado positivo. Depois das competições de atletismo, os meninos levaram o ouro pelo segundo ano seguido. Todo mundo aqui treinou, se esforçou bastante e obteu o resultado que a gente queria. A alegria do Vitor Hugo se repetiu em inúmeros adolescentes, que participaram da 36ª edição dos Jogos da Primavera. No encerramento da competição no Gonzagão, o clima era de festa. Eu confiei no meu time e a gente chegou em primeiro lugar no revezamento. E agora é só alegria? Só alegria. Os jogos escolares fazem com que esses jovens tenham um objetivo além do próprio estudo. Eles oportunizam a formação de cidadania, a ocupação do tempo livre, o direcionamento das suas energias positivas, aprendendo e convivendo com a vitória e com a derrota, fazendo com que isso eles possam se fortalecer para a essência da vida. Participaram da competição 6.273 atletas de 382 escolas de 66 dos 75 municípios sergipanos. O resultado é isso aí, um trabalho primoroso, os alunos felizes, os atletas conquistando suas medalhas e a classificação para ir para Blumenau. Já tivemos a parte da região Nordeste, que nós fomos para Natal, e agora vamos para as fases finais e as modalidades individuais em Blumenau.